Os debatedores entregarão suas perguntas devidamente identificadas e escritas em letras de forma às auxiliares colaboradoras. Os debatedores entregarão suas perguntas devidamente identificadas e escritas em letras de forma às auxiliares. Os debatedores entregarão suas perguntas devidamente identificadas e escritas em letras de forma às auxiliares. O Brasil, pátria amada, os filhos desse sol esploram, gente, pátria amada, Brasil. O Brasil, pátria amada, Brasil. O Brasil, pátria amada, Brasil. O Brasil, pátria amada, os filhos desse sol esploram, gente, pátria amada, Brasil. O presidente do clube militar fará a abertura do painel. O Brasil, pátria amada, Brasil. Os ex-presidentes do nosso clube militar se promovem hoje em parceria sobre o fato histórico ocorrido entre... Com certeza, olhavam mais adiante, vendo a que rumos o Brasil era encaminhado pelos governantes de então, de uma ditadura comunista. A atuação das Forças Armadas, ao longo de nossa história, tem sido voltada sempre com os olhos para o futuro, em busca de seu aperfeiçoamento e de sua modernização, mas também não esquecendo do seu passado, de onde rememoramos e cultuamos os feitos e os nossos antepassados, que nos transmitiram os valores imutáveis de honra, de honra, de honra, dignidade, patriotismo e democracia. Assim, o que vamos proporcionar hoje neste painel é uma recordação do passado, mas com os olhos voltados para o futuro. Para isso, contamos com os nossos painelistas, personalidades que se destacaram nesse período de tempo. O doutor Elis Gandra, jurista renomado e respeitado pelas suas opiniões. A professora Sandra Cavalcante, com destacada participação pré e pós-64. O general Cotinho, um estudioso e conhecedor profundo dos movimentos revolucionários. O mediador é o economista Rodrigo Constantino. Assim, convido os nossos painelistas e o mediador para ocuparem os seus lugares e dar-nos condição de dar início ao nosso painel. A primeira pergunta, a própria matéria, acredito eu, farão, porque são muitas questões que surgem com esse tema. É muito feliz a escolha, porque eu acredito que estamos vivendo num momento onde é preciso resgatar esses fatos históricos à luz diferente do que alguns tentam fazer, com coisas como a Comissão da Verdade e outras iniciativas que querem tudo menos a verdade. E pretendem reescrever histórias sob um prisma totalmente falso e impregnado de ideologia perversa. Não me alongando muito mais, então eu vou conceder a palavra à professora Sandra Cavalcante. A professora Sandra Cavalcante é formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E o currículo é tão extenso que eu vou pedir desculpas, mas realmente foi vereadora, deputada, secretária de Serviços Sociais do governo, governador Carlos Lacerda, deputada estadual, secretária municipal, quer dizer, uma lista extensa que acredito que viveu in loco essa fase e tem muito para nos ensinar. Eu, então, estou aqui para atender. Sandra, por favor, a palavra é a senhora. Boa tarde a todos, a todas. A Maria Igreja está aqui, principalmente. É uma espécie de trimestre concedido por Deus, que uma pessoa que possa falar sobre o primeiro de março tivesse estado o tempo todo presente em todas aquelas circunstâncias que, apesar de tudo, a outra esteja em condições de manter boas esperanças a respeito de uma vida. Eu não sou uma pessoa velha, mas sou antiga, bem antiga, principalmente na vida humana. E achei que muita gente que está aqui a começar pelo nosso mediador, Lênia H5, nessa região, Muita gente gostaria de tomar conhecimento, objetivamente, de como as coisas aconteceram. Pelo menos, uma espécie de reconstrução daquela, daqueles 15 dias decisivos que precederam 31 de março. Mas, do meu ponto de vista, lendo e relendo biografias importantes de pessoas que tomaram parte dos meus olhos, eu chego sempre a seguir e concluir. O ano de 1960, foi um ano que gerou todos os acontecimentos que ocorreram depois na área política. A vitória de Jânio Quadros, na presidência da República, e a vitória de Carlos Macerta, para o governo do Estado do Belo Horizonte. Esses dois acontecimentos que tiraram de um grupo político brasileiro, que vinha usando o poder há muitos anos, não só em benefício próprio, mas em benefício de grupos corporativos, sindicatos, amigos do poder, porque, esse grupo se sentiu duplamente derrotado, e se organizou. Surpresa para alguns, não para ter que exigir, 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 exigir. A vitória de todos os membros do governo da República, que é uma ministra do Brasil, que tem que vir para o Brasil. E, mais do que isso, foi derrotado pela falta de telefone. Os serviços de telefone do Brasil, que tinham sido todos esses fatigados, que se lembram que a gente tirava telefone do rancho, Fizia o banheiro, fazia feteado, cabelo e tal, fazia a bala, e aí ela levou a montagem, agora já tem sinal. Aqui tem muita gente que não achou por isso. Se você compara essas coisas para a geração do celular, eles não sabem nem o que significa uma coisa dessa. Foi a falta de educação, situação climática, de uma, capital que estava pronto, e ele não estava. E o outro, está tudo, não sabe nem o que. E aí, com a questão, a oportunidade daqueles que tinham sido perguntados. Fez-se junto e começo. No período, nunca disse. O trânsito, quando eu descia a confiança das pessoas chamadas, que não faziam as obras. Então, foi um desacerto. É importante a conversa, de 61, na hora da reunião, até 1964, no mês de fevereiro, e, por último, as coisas do Brasil, quando a gente pega os jornalistas para levantar, nem acredita que o país conseguiu sobreviver. Toda uma animação danada, a loeda toda atrapalhada, o país numa situação difícil, e só no Rio de Janeiro, que ainda era, apesar de que o capital era fundamental no país, e, em São Paulo, também, que era a cidade mais popular já, só no ano, de 62 e 63, mais de 350 greves. Greves, sem nenhum motivo, atrapalhando a vida de todo mundo, mas que eram sintomas da desordem que reinava no país. As forças armadas no Brasil, elas sempre tiveram um papel, e é o papel delas, até hoje, ainda. Elas não são feitas para manter a ordem. As forças armadas existem para garantir o cumprimento das leis. Elas não são puríssimas do comportamento do povo. E elas não são guardiãs de governos. Elas são, e a função delas é manter a aplicação das leis por parte do Estado. E o Estado não ser agendido. Portanto, a agência das forças armadas é assim dos governos, é o que se faz ao Estado. O povo, o Estado, começa a ser agredido de todas as formas, a saída das forças armadas, os Estados, para ser o treinamento e a figura do presidente, o então general Castelo. Um dia, em fevereiro de 1964, em fevereiro, uma carta para um amigo, uma carta para o pessoal, o promotor do primeiro das crianças, o promotor estava tudo bem e tal, depois ele faz o seguinte comentário, que, no caso do sempre desejado golpe de Estado, que é o que estava armado. Há mesmo um trabalho aberto, nada de conspiração para constar aos camaradas que é preciso, pela legalidade, agir defensivamente. Uma carta. Isso em fevereiro. No dia 31 de janeiro, ele complementava depois de uma conversa. Essa legalidade, ela deveria ser definida através do funcionamento do Congresso, da coexistência com os poderes executivo e judiciário, garantia do processo eleitoral, as eleições após o eleito, dia 31 de janeiro de 1966. Então, ele traçou, nessa ocasião, o que é que ele entendia por iniciativa, e iniciativa pela legalidade. e as características dessa legalidade. A gente passa e vai lendo nesta história, e, de repente, a gente vivifica aqui, já no próprio mês de fevereiro. No fim de fevereiro, a coisa que tinha piorado tanto, que cabe a ele, no castelo, criar, e isso nas Forças Armadas, um Estado Maior Informal. O famoso Estado Maior Informal, que ele montou e que funcionou, paralelamente ao Estado Maior Informal. esse Estado Maior Informal, durou até o momento em que o episódio de 31 de março foi detonado, com ele no comando. São dados muito importantes para quem quer refazer um pouco dessa história. ele estava adivinhando. Aí vem, aí vem, hoje, daquela época. Então, era tudo na base da casta, e o concorrente, o concorrente, na casa, do Ademar de Queiroz, do Ademar de Queiroz, com o Ademar de Queiroz, que, via legal, diante dos fatos daquele 13 de março, que foi aquele domínio digital, que o negócio foi da lista, que foi qualquer autoestima, ele ficaria como um impeachment com outra pessoa, imigriante dos fatos daquele 13 de março, 2018. Só que, St, que é o Sr. General Jair, o Sr. Demônico, o Sr. Demônico, o Sr. Demônico, o Sr. Demônico, a Sistema Térnia, a medida de 20 de março, 20 de março, Só que a sociedade civil também se juntou e nós pusemos nas ruas do Rio de Janeiro uma multidão reclamando providências vindas das forças armadas. Era em quem o povo que queria que a lei continuasse era em quem o povo acreditava. Puso uma questão de segurança, nós que estávamos nessa época no governo, no caso da Sérgio, nós tomamos imediatamente a propriedade de também nos defender. Principalmente por causa do contínuo dos marinheiros e por causa de três atentados que anteriormente já tinham ocorrido contra o governador e eu tenho um deles até contra mim ali na escadaia da igreja de São Sebastião. Sempre eram os tais ligados ao comunhante paraíso. Então nós fomos nos encastelando no seu palácio na barra para que descesse. O castelo foi imediatamente um protesto inteiro, aluno da escola de comando do estado maior. Centenas de oficiais, todas à disposição dele, ensinaram a ser promulgados e chegam então no dia. E essa história toda, até o dia 30 de março. Quando os sargentos, não acham nada melhor diante de tudo que já estava acontecendo, fazem uma reforma do automóvel público. Aqui, a caminhão a mais indisciplinada e a mais ameaçadora possível. A rede estava formada no governo. A questão era saber quem se mexia primeiro. E foi um general que já estava com este comando paralelo, que já estava trabalhando no ministro Antetro, que era o general Domínio Moral Filho, resolveu pegar as tropas dele e descer. A descida dele faz com que aquele perigo se reduja e, depois de reduzir o perigo, termina com a previsão do general Castelo se realiza. Por isso, se nós estivéssemos preparados, eles demorarem mais de 20 minutos para acabar conosco, eles estarão perdidos. Eles demoraram muito mais de 20 minutos para se arranjar e foi fácil e foi tranquilo fazer aquilo que foi feito. Uma redução, a fuga de Jango, a fuga de Grisola no Uruguai, e aí começaram as reuniões todas para um acordo sobre como se daria prosseguimento à manutenção do Estado de Legalidade. Não de um governo legal, mas a manutenção do Estado de Legalidade, que é essa a questão principal de 31 de março. Apontado pela imprensa, o centro até hoje como um golpe, na realidade, o 31 de março foi uma reação legal a uma tentativa de romper o Estado de Legalidade em que o Brasil vinha desde 1945. em que o Brasil. Essa é a data que nós estamos comemorando, no dia 31, e hoje nós estaríamos, neste calendário, estaria a reunião dos sargentos, no automóvel do grupo, dizendo que o Brasil ia romper com tudo isso, que está aí, está na ocasião, para adotar uma república sindicalista, que era o objetivo deles naquela ocasião. E quando uma série de erros nossos cometidos por nós, neste período de 31 de março até agora, teve como ressurgir e está em pleno andamento, hoje, no retrato brasileiro. Quem olhar hoje para os três poderes vai verificar que os dois outros poderes estão mais ou menos de boca fechada ou, pelo menos, oprimidos. Que o poder executivo está sendo exercido no país de uma forma tirânica. E que a organização de governo, de governo, é hoje uma organização típica de uma república sindicalista. As escolhas são feitas pelos sindicatos, eles indicam as pessoas, eles indicam as leis que eles querem que passem, as leis que eles não querem que passem. E ai de quem tiver a audácia nesta altura, devia dizer que se trata de uma democracia, a democracia mais aberta da América Latina. Estamos longe disso. Estamos longe dos conselhos de Castelo. E estamos muito longe das aspirações daqueles que um dia fizeram aquele movimento. No meu caso, passados tantos anos, não me arrependo em nenhum momento de ter colaborado para que 31 de março significasse o fim daquela primeira, daquela segunda tentativa, que a primeira já tinha sido hoje em outubro, a segunda tentativa de implantação de uma república sindicalista. E se houver algum outro movimento, mesmo antiga, eu sinto que estarei inteiramente disposta a colaborar. Nós não vamos perder o sonho de uma democracia representativa de fato democrática. Nós não queremos ser dominados por sindicatos, seja do que for. É a primeira parte para nós. Obrigado, Sandra. São excelentes pontos que suscitam muitas reflexões. Tenho certeza que as perguntas já devem estar, inclusive, começando a serem feitas. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Dr. Ives Gandra Martins, outro palestrante que dispensa introdução, bacharel em Direito pela USP, doutor em Direito pela Universidade de Mackenzie, renomado jurista brasileiro. Doutor Ives, a palavra é sua. Presidente, o militar, o grande componente da empresa, uma figura desse exemplo de patriota e de dialista que é Sandra Cavalcante, une e cumprimento a todos os presentes, porque é sempre um prazer quando volto ao novo clube militar. Eu quero dividir essa minha exposição em três partes. Na primeira parte, complementando do lado de São Paulo aquilo que a professora Sandra Cavalcante apresentou. Em segundo lugar, analisando um pouco o que foi o processo de redemocratização. e, por fim, analisando aquilo que o presidente colocou muito bem, com os olhos para o futuro. Eu estou absolutamente convencido de que o que se pretendia naquela ocasião, e eu presidia diretor metropolitano do Partido Libertador, Partido Alpina, de Medestado, de Câmara, de Mangabeira, era a implantação de uma ditadora. Termo assumido, em 1962, a presidência, era inclusive naquele momento em que foram lançados os programas de televisão, dito que não deveríamos rodar nem sim nem não o plebiscito para eliminar o parlamentarismo, e o Brasil, eu sendo parlamentarista, não tínhamos o plebiscito para eliminar o parlamentar. E o próprio presidente Jânio Quadros, que não renunciou com a intenção de renunciar, mas tinha certeza de que iria um perigo é que voltasse. E aqueles que conhecem as pessoas que estavam mais vinculadas ao presidente Jânio Quadros, Saulo Ramos, aqueles que viveram Carvalho Pinto, sabem perfeitamente que quando ele pousou um avião em São Paulo, e soube naquela ocasião que tinha o presidente, tinha o Brasil presidente, que era Raniero Mazilli, o que Olho de Morandrade tirou as cartas de renúncia das mãos do pedroso Orta, e imediatamente impulsou, conta a Saulo Ramos, que ele deu um pontapé naquilo que era um guarda-chuvas, e que atingiu inclusive o Carvalho Pinto, porque o Saulo estava. E ele inclusive contestou o Saulo, dizendo que era subchefe da Casa Civil, que não era possível ter ligado posse, porque um ato de renúncia teria que ser homologado pelo Congresso. E Saulo disse, a renúncia é um ato bilateral. No momento em que o senhor renunciou, não tem que ser homologado por ninguém. É um ato de vontade, o que ericou e levou a esse pontapé. É interessante porque no fim da vida eu convivi muito com o gênio. Tinham sido adversários, porque nunca perdoei aquela sua renúncia. Tinham depositado o Partido Libertador ou o DM, a esperança de termos efetivamente um governo de continuação, de progresso, e um homem que pensava em muitos pontos como nós pensávamos. O certo é que ele deu o origem e ele colocara em lugar de Milton Campos, o Jânico, também candidato a Jânico, para ter a certeza que não querendo aceitar o Jânico, ele poderia se tornar um homem mais forte do que a Constituição de Garantia como presidente da República. E passamos aqueles três meses, três anos, de 61 até 64, numa contínua deterioração do poder. Carvalho Pinto, que chegou a ser ministro da Fazenda quando era para ser lançado prefeito pelo Partido Libertador, nos contava que quando ia despachar sobre as finanças que estavam esfrangalhadas, o presidente não atendia. Atendia imediatamente qualquer sindicalista e deixava o ministro da Fazenda, esperando até que os sindicalistas o deixassem. quando iria dar alguns minutos, praticamente um desinteresse pelo que aconteceu no Brasil. Lembro-me que nós estávamos em São Paulo, eram os cinco partidos de oposição ao governo de Angola, quando houve o dia 13 de março aqui e se decidiu que iríamos fazer uma passeada da família com Deus, nós tínhamos sérias dúvidas do sucesso da passeada pelo pouco tempo de organização. nos reunimos naqueles dias, dez horas da manhã, na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia e os cinco presidentes dos diretórios metropolitanos, mas os cinco presidentes dos diretórios regionais, para, de certa forma, na eventualidade de não haver sucesso naquela contestação à tentativa de um golpe de Estado, que era o que pretendia o presidente Jean Boulart, demonstrar que, pelo menos, uma elite pensante, desejosa de um Brasil melhor, pensava de forma diferente. Quando nós chegamos, e chegamos para a demonstração, todos nós ficamos espantados, não esperávamos a multidão, não conseguíamos chegar, inclusive, em escadaria da Catedral. Tal era a multidão que se acoltavelava numa demonstração que era o povo que estava na rua, exclusivamente o povo, e que nós tínhamos a impressão de poder influenciar o povo, e não estávamos influenciando nada no tempo anúncio de que iríamos fazer um encontro da família com Deus. Então, o movimento foi, tipicamente, um movimento do povo, para restabelecimento de uma deterioração cada vez maior das instituições, da estrutura do poder, e uma tentativa. Eu diria mais, minha querida professora Sandra, amiga de tantos anos, que a intenção mais do que uma república sindicalista, se estava pensando, seriamente, numa tentativa de reproduzir a Revolução Cubana. Se nós analisarmos muitos dos líderes que lá estavam à época, nós verificamos que eram líderes que tinham contatos diretos com Fidel Castro. E quando começa a guerrilha, muitos deles foram treinados, lá em Cuba. O que vale dizer, quando se diz que lutavam pela democracia, isso não é verdade. Estou convencido, e disse isso num recente artigo, que escrevi sobre a presidente e o vice-presidente, que eu não estou convencido que a guerrilha pretendia haver democratização. tinha quase de certeza época que a guerrilha, o que estava pretendendo era, na verdade, a implantação de um sistema semelhante à Cuba. Tão maneira que, num momento em que todos aderiram, e foi o povo que aderiu, 31 de março foi um movimento popular, não foi um movimento militar. Foi um movimento popular, que deu um respaldo, mas por iniciativa do movimento, e não por iniciativa dos militares, apesar de toda preparação, aquilo que foi aceito com toda tranquilidade por toda a população brasileira. Eu estou, entretanto, convencido, que a medida em que o presidente Castelo Branco, e do meu partido, o nosso senador, que era presidente nacional, ou melhor, era vice-presidente, mas sempre no exercício da presidência, o deputado Alpila, pela própria idade, deixava o senador Mediçá, e que veio a ser ministro de Justiça do Castelo Branco, e que tem um livro extraordinário tempo de lembrar e que conta todo esse período. Nós estamos convencidos que toda a intenção do presidente Castelo Branco era a intenção de uma redemocratização rápida, para termos, efetivamente, limpado o poder, escoimado de todas aquelas atiposidades totalitárias que tinham se unido ao poder no tempo de genocular, nós iríamos para eleições. Ao conto de Carlos Acerta, que teve um apoio e deu apoio ao movimento de 31 de março, de sair do candidato à presidência da República, não pela UDN, pelo meu partido, pelo Partido Libertador, lançado candidato à presidência em São Paulo, e não aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, e a minha visão histórica, que nesse particular parece que nós precisamos ver as diferenças, não é, professora Sandra, eu tenho a impressão que no momento em que há a vitória de Negrão de Lima no Rio de Janeiro, o enfraquecimento do presidente Castelo Branco, e no momento em que temos, naquele ano de 65, o ato institucional número 2, muitos daqueles que estavam apoiando o movimento, se sentiram de alguma forma preocupados com o andamento da revolução. Eu mesmo, no momento em que o ato institucional número 2, extinguiu a todos os partidos, escrevi uma carta ao meu amigo até o fim da vida, senador Mendes Sá, dizendo que nunca mais faria política na vida, iria voltar ao magistério, a ser professor de universidade e advogado, porque ou nós mantivemos partidos com ideologia, como era o nosso partido, o único partido parlamentarista do Brasil, ou então iríamos ter, não dois partidos políticos, dois conglomerados, que eram o Arena e o MDB. E naquele momento, não mais com apoio, mas reticentemente, eu vi as instituições, o adiamento das eleições, os movimentos que foram sendo criados, até o ato institucional número 5. E no ato institucional número 5, nós tivemos o motivo que a guerrilha desejava para poder falar numa democracia que eles não acreditavam em que iriam. Porque quando começaram e diziam que tinham que ser contra a ditadura, naquele momento, o que eles estavam pretendendo era ter um discurso determinado para uma outra finalidade, até porque quase todos educados, treinados, preparados numa ditadura que é a mais antiga ditadura da América, que é a ditadura cubana, ao ponto, e muitos daqueles que são governo, continuam acariciando o ego do mais antigo e sanguinário ditador da América, que foi Fidel Castro. A razão pela qual, naquele momento, houve um choque direto entre a guerrilha que se formava, e aí sim, os detentores do poder, que eram os militares, e aquela classe que tinha apoiado, entre quais estamos nós, muitos advogados, ficando numa posição de defesa não através das armas, porque nunca acreditamos em armas, mas através da palavra. E os anos que foram, de 69 a 71, eu falo com toda tranquilidade, porque tive o pedido de confisco dos meus bens no mês de 69, no ano de 69, e o pedido da abertura de um IPM, que foi arquivado em 15 dias pelo ministro da Justiça, Gamiceu, o que me dá autoridade quando falo com aqueles que falam no regime ditatorial, de dizer que eu fui também perseguido, mas sabia perfeitamente de que lado estava a verdade, e ao ponto de, na perseguição, ter sido arquivado o processo contra mim em 15 dias. Se os senhores abrirem todos os jornais do Brasil, todos, porque a divergência era como hoje meu amigo e coautor de livros, o ministro Delfineto, os senhores terão meu nome e manchete de jornal em que ele pediu o confisco dos meus bens por estar defendendo inimigos do próprio ministro Delfineto, e estar defendendo e entendendo que os honorários de advogado que eu ganharam, e que eu colocar na minha declaração de renda, que ele acessou, representavam participação do fluxo do crime. de tal maneira que a minha banca de advocacia, durante 3 ou 4 anos, ninguém iria a alguém que, embora com o processo arquivado, não era alguém respeitado pelas instituições da época. Mas sempre combati aquilo que representava a guerrilha. Mesmo como o conselheiro da ONG dizia que não eram as armas que iriam redemocratizar, mas era a maior das armas que permitiriam a redemocratização, que é a arma da palavra. E foi com a arma da palavra, com o entendimento e com a compreensão dos poderes de que gradativamente a abertura foi se dando, ao ponto de termos sem sangue nenhum a abertura democrática em 1985. E nesse particular eu quero acrescentar algo que escrevi em artigos, e ontem mesmo, quando saltava, o vice-presidente da República, ao receber uma Academia Paulista de Diretas Jurídicas, que lembrava o fato. Eu estou convencido que a guerrilha apenas atrasou o processo de redemocratização. Porque no momento em que criou ódios e pretendeu o confronto com outros interesses e não os interesses de termos uma democracia plena, atrasou o processo, obrigando, efetivamente, as represálias, o que levou a um processo muito mais demorado, que nós, na ordem dos advogados principalmente, com a arma da palavra, conseguimos e com um diálogo cada vez maior que essa redemocratização se fizesse. E é por essa razão que, já entrando nessa terceira parte, e eu colocando já com os olhos para o futuro, eu estou convencido que hoje é um pequeno núcleo, mas ainda com muita força, dentro do governo, que quer reprimorar tudo aquilo passado, na esperança de levar as autoridades a tomarem também medidas que possam levar a uma radicalização. O PNTH 3, a tentativa agora da Comissão da Verdade, está demonstrando, inequivocamente, que eles não querem rescatar a história, porque a história não se faz com uma face só. Que eles não estão pretendendo, de forma alguma, fazer com que a verdade seja dita, porque a verdade que eles acreditam é a verdade deles, e a verdade deles é uma mentira, porque eles sabem que eles não estavam pretendendo fazer democracia. Mas estão pretendendo resgatar a memória que eles dizem histórica, não através dos especialistas da história. Eu sou advogado. Evidentemente, perante os tribunais, eu devo ser um especialista melhor do que se um engenheiro químico fosse fazer sustentações ao régimen tribunal. É evidente que memória histórica tem que ser um historiador a resgatar. Tem que conhecer todos os fatores da época, todos os elementos, todas as composições, todo o espírito científico de impartialidade que o verdadeiro historiador tem que ter. Debati outro dia na televisão, o deputado, o ex-deputado Ayrton Soares, que nós precisamos, e eu dizer, isso não é função sua, é função do historiador. E eu posso dizer porque eu tive um IPM que pediram, na época, em 1969. Esta comissão da verdade é uma comissão da vingança. O que os senhores estão querendo é uma vingança por seu estilo, por quem tem e quem tem o poder. Mas eu quero colocar um dado que me parece que nós deveríamos pensar melhor. Eu não estou convencido, apesar de ter sido guerrilheira, que a presidente Dilma, que não pode evidentemente dizer não a todos aqueles que formam-se um grupo radical, deseje esta comissão da verdade como se desejava no governo passado. Eu sinto, da outra do dia, uma palestra em Porto Alegre, a que assistiu no final, o governador Cássio Gênesis, e com ele depois, e sentia que a preocupação, que ele também me transmitiu no contato de Deus, que ela está muito mais preocupada em governar, procurando eliminar arestas, do que criar novas arestas em função do governo que tem. E é interessante que a própria deputada Maria do Rosário, hoje ministra, no momento em que se falou em direitos humanos, ela falou em direitos humanos, mas dizendo que há direitos humanos são os mais importantes a serem examinados, que são das crianças, do que está acontecendo no dia de hoje, e não tanto no passado, embora diga que se tenha que fazer essa revelação no passado. Por outro lado, conhecendo muito bem o ministro Delcio Rubim, temos também trabalhos escritos juntos, que é o ministro de Defesa, embora tivesse muito mais autonomia na época do presidente Lula do que tem, o ministro do presidente Dilma, que, em verdade, ele exerce muito mais o poder do que o presidente Lula, que ele também será um elemento moderno. Agora, este grupo radical, quando ele pretende a comissão da verdade, eles pretendem rever a denominada lei de amistia, que, do ponto de vista de revisão, é absolutamente impossível, porque o Supremo já se manifestou, e já se manifestou de tal maneira que, quando se recorreu à corte de São José, o próprio ministro Peruso diz que, sim, ou que decidir, aquilo não valerá nada. Porque, pela Constituição, como cláusula pétrea, a última palavra é sempre no Poder Judiciário Brasileiro. O que vale dizer, o que esse pequeno grupo radical pretende fazer, de rigor, não é a comissão da verdade, mas a comissão da vingança, da sua forma, e pretende, efetivamente, tentar sensibilizar a população para que haja uma revisão também de amistia. que, aliás, ficou muito claro, no programa que eu tive, com Ailton Soares, e que ele dizia, se os fatos forem de tal ordem, o Supremo não poderá deixar de estar sensível. Estou convencido também, que, com os inúmeros problemas que o presidente Lula deixou para o presidente Dilma, ela terá que governar esse primeiro e segundo ano com toda a cautela possível. Corre o risco de retomada da inflação, vai haver uma queda do PIB, não enfrenta adequadamente a crise cambial, não tanto por culpa dela, mas por problemas que transcendem, que é o dano em cambial dos países desenvolvidos, enfrentará o problema do comércio internacional com a crise europeia, e sentimos que ela já começa a dar uma guinada diferente do terceiro mundismo do presidente Lula. Se nós analisarmos o que o Brasil cedeu pros nossos vizinhos totalitários, pros nossos aprendizes de ditadores, Chávez, Correia, Morales, a própria Cristiana, e o discurso da presidente Dilma, no sentido que os acordos e os tratados têm que ser respeitados. A forma de que o próprio presidente Lula tratava nos últimos tempos o presidente dos Estados Unidos. e, neste momento, a própria presidente demonstra independência, mas um outro tratamento do concerto nacional e internacional demonstra, ao meu ver, que com olhos para o futuro, evidentemente ela está mais preocupada em governar o país, procurando ter o maior número cultivo de adesões do que satisfazer os radicais do passado, aqueles que se alimentam do ódio e pensam que nós temos que olhar pela opa e não pela prova, que temos que olhar para o passado e não para o futuro. Essa é a razão de eu terminar. Eu considero a importância do movimento de 31 de março que evitou uma ditadura de esquerda cubana no Brasil. A evolução que atrasou o processo na qual a guerrilha teve uma importância extremamente negativa. que atribua em grande parte ao diálogo, que é a oposição da ordem dos advogados, e a própria conversa e o diálogo temos saído para um processo de redemocratização sem sangue. Tivemos os problemas de diversos governos, mas uma constituição que deu estabilidade aos poderes. E hoje eu estou convencido, por vivermos um país presidencialista, conhecendo muito bem o vice-presidente, que é meu amigo e professor também de Direito Nacional como eu, e não conhecendo a presidente Dilma, mas todos dizendo que é mais uma gerentona do que uma líder sindical carismática que possivelmente o problema maior dela não será com a sociedade, será como tentar reduzir a pressão desse grupo ainda forte, mas pequeno de radicais. Mas é interessante, com pessoas mais ligadas a ela, começa-se a ter sensação que ela exercerá o poder, e que possivelmente ela não vai estancar o processo, mas vai reduzir a uma expressão menor. E eu, neste momento, que não votei nela, tomo, tenho esperança, e com olhos para o futuro, ela perceba que o Brasil é muito maior do que qualquer presidente, que o Brasil tem um futuro que transcende a todos os países do mundo, porque nenhum tem as condições do Brasil para se transformar no momento em que tivermos um governo adequado. E quem tem um governo e sabe perfeitamente que ou passa para a história, ou fica com o seu nome definitivamente manchado, a essa altura, pelo menos os primeiros gestos têm demonstrado consenso. E esse consenso possivelmente vai permitir que toda tentativa de volta ao passado, seja uma tentativa que não passe de tentativa e mora com alguns efeitos colaterais, mas nos olhos do futuro, para uma nação que seja muito maior do que qualquer presidente, para uma nação que mostra a sua potencialidade, para uma nação em que efetivamente a democracia, com equilíbrio de poderes, seja verdadeira razão. E que foi de rigor, o que levou o santo, o que me levou o presidente do BR, em 31 de março, a aderir ao movimento da revolução. Muito obrigado. Obrigado, doutor Niles. É uma visão um tanto obsequiosa da atual presidente, e o donço para que o senhor esteja correto e alimente alguma esperança um pouco maior do que a que eu venho tendo. Passo a colada agora ao general Sérgio Augusto de Avelar Toutinho. Currículo extenso também, eu acredito que todos aqui conhecem bem ele. Tem diversas condecorações, obras publicadas, inclusive uma sobre a Gramsci, que eu acho que é um dos autores que está por trás aí de muita coisa, que vem desde essa época, que é o tema da palestra, até hoje no dia mesmo. Então, sem me alongar muito, passo a palavra para o general Sérgio Augusto. Meus prezados companheiros de mesa, todos os presidentes dos fundos de unidades, os senhores e senhoras aqui presentes, eu pretendo fazer uma contagem mais ligada ao movimento revolucionário imputido nesse processo histórico, em que nós temos em 65 e 67, e ainda existente até em 74. históricos, relatados, aliás, muito bem, pelos meus antecessores. Então, um e risco da democracia no Brasil. Dois nós. Um golpe nacionalista, populista, ditatorial e de referência socialista não bem definida, e uma revolução comunista, associada a este golpe. no primeiro movimento, liderado pelo próprio presidente, e pelo seu cunhado, que é o Neopisópolis. No segundo, conduzido pelo partido comunista brasileiro, e pelo seu líder, no Estado dos Prédios. O presidente tentou realizar o seu projeto, por internet, de intensa agitação do risco sindical, para chegar ao golpe de Estado, e, na razão, com a sua república sindicalista. Chegou a propor o Estado dissídio, para com isso obter os poderes especiais. O Partido Comunista Brasileiro, por sua vez, tinha uma concepção consistente, para a sua segunda tentativa, de tomada do poder. A Via Pacífica para o Socialismo, estratégia então, autorizada, pela Internacional Comunista Sobente. Seu primeiro objetivo, Júlio, vê-se que é uma semelhança com o presidente. Seu primeiro objetivo, seria a conquista do governo eleitoral, para implantar transitoriamente um governo popular democrático, dentro do qual, faria a população de forças, e a criação das condições, para tomar como poder crédito. O Partido, porém, estava na impecabilidade, e não podia pretender chegar ao governo, pela Via Eleitoral. Por isso, imaginou fazer o governo desmandular, parte do processo reformista, aliança da revolução com o povo populista. Palavras do Estado expressas. Um poderoso movimento de massas, sustentado pelo poder central, e dentro de seu núcleo, um dos partidos do PCB, mais fortes do continente, instalado no seio do aparato estatal. Um exército penetrado dos pés e da cabeça, por um forte movimento democrático e nacionalismo. Isso é, um trabalho de introdução e de importação de Leonel Rizal. A tomada do Estado de Beira e da Paula Prestes, do seu imperômbro para fora, e de nomeios, uma vez a cavalheira do atarelo do Estado, poder ver rapidamente, a exemplo de Cuba de Fidel, ou do Egito de Nasser, a Revolução Nacional e Democrática, nem Revolução Socialista. Para realizar essa manobra revolucionária, os comunistas buscaram posições de governo. No período de 1961-1964, todas as organizações de esquerda, ligado ao presidente e ao partido feminista, desenvolveram um intenso trabalho de agitação e propaganda entre eles. As bandeiras levantadas foram o nacionalismo, o anti-interiorismo, as reformas de base e um alegado populismo de direito. A crescente agitação política e social, o descoberto, o desabastecimento, a corrupção e a imitência do iminente golpe de Estado com a participação dos ministros, acabou de gerar uma sensação geral de descoberto. O clima de cidaditação se deu no começo das reformas realizadas em 13 de março de 1974, do Rio de Janeiro, e com motivos mais dinheiros, comisiados no Sindicato dos Pervalos, em 23 de março de 1964, também aqui no Rio. O anseio de reversão do quadro era generalizado e a esperança se portou naturalmente para as únicas instituições que ainda apartaram os princípios de autoridade. a Igreja Católica e as Forças Armadas. Mas havia ainda, e aqui chamo atenção, mas havia ainda outra reserva cívica, um segmento político-liberal-democrático constituído de parlamentares e governadores que formou um grupo de resistência ao golpe populista e comunista. esse grupo é que deu um respaldo político e democrático ao movimento de 1974. Na Câmara dos Deputados e nas assembleias estaduais já se havia formado, desde o início de 1978, o bloco denominado União Democrática Parlamentar, que impediu a realização das diversas tentativas de reforma e de medidas de exceção pretendidas pelo presidente do lado na execução da sua agenda política. Comprou esse bloco, principalmente, pessoas da UPM e do PSL. Os seguintes fatos são emblemáticos. É como lembrar quem diz isso. Porque não é um levante limitado que resolve uma situação de confusão. Quando o general Bolsonaro Filipe tomou a corajosa decisão de dar início à reação armada ao golpe populista, o fez com o apoio político do governador de Minas Gerais, que lançou um manifesto de comprometimento com a resistência democrática. O Congresso Nacional imediatamente se reuniu em sessão à conjunta e permanente sobre a presidência do senador Aldo de Corantá. Ao tomar conhecimento, no dia 2 de abril de manhã, de 1974, que João Pular tinha deixado o país e se internado no mundo global, imediatamente repetiu uma proclamação declaro o válido cargo do presidente da República, antecipando-se ating ao desfecho dos movimentos militares. É preciso reconhecer que a Revolução de 64 foi efetivamente um movimento restaurador, um manifesto a cor político e nacional, onde ele deu viabilidade e legitimidade cívica. a maior redução e a redução democrática de 1974 deu o Brasil, maior do que suas realizações econômicas e social, foi ter o lembrado do comunismo operador nas duas tentativas concretas de tomada do poder que se sucederam. Primeiro, nesse período, nesse primeiro tentâmetro de 1964, que no último 8 de abril. No segundo, a violência armada e constatabilidade a homens, específicos para cada um das suas manifestações. O terrorismo e a guerril, são coisas que se separaram, e de procedimentos criminosos diferentes. No curso da sua vigência de redução de 74. Isso se deu, esse terrorismo e a guerril, entre 1966, com a explosão no aeroporto de Paraná, e o terrorismo até 1974, quando, efetivamente, o terrorismo foi sufocado na ilumina, e o terrorismo no sudeste do Pará foi finalmente devaluado. A repulsão se encerrou em 1985, mas a perseverança dos comunistas é preciso reconhecer. Não desapareceu nem, mais recentemente, que o colapso da União Soviética. Essa é a primeira constatação de fazer, de olho no futuro, que, aliás, muitos de nós deixaram de fazer, acreditando numa palácia, de como o comunismo acabou. Nunca desistiram, e voltaram já em 1979, do exterior e da protestividade, com a revocação do AIC, e a promulgação da lei de amistia. Os homodoxos soviéticos, tentando reconstruir os dois partidos comunistas, desarticulados no controle do aparelho ilegal do Estado. Os terroristas, porquistas e hipotipistas, fazendo o seu radicalismo, trazendo o seu radicalismo em práticas revolucionárias, ao partido dos trabalhadores, recém-cundado e que os aborreu. A reorganização da esquerda revolucionária proletia promissoramente, quando provém o colapso da União Soviética, em 1991. E, com ele, o desaparecimento do socialismo real, da internacional comunista e do povo irradiador do comunismo soviético. Sobreviveram, porém, os comunistas, os seus projetos e as tendências do livro ideológico socialista revolucionário. Depois da perplexidade inicial, todos se reanimaram e assumiram novas posturas e novas aparências. surgiram o que hoje é chamado de neomarxismo. Revisão crítica do marxismo-leminismo, que fracassou na União Soviética, apresentamos agora uma nova previsão política e um novo modelo de revolucionária. valia-se, valia-se das experiências de neomarxismo anteriores, no século Aida XX, trazendo em carmosa aparência social-democrática a transição para as sociedades. São quatro princípios pragmáticos a votar. Primeiro, a democracia por favor universal. A democracia é um instrumento de tomada de poder, concepção trazida do eu no mesmo. O pluralismo das esquerdas, partidos e movimentos independentes numa frente vanguarda da revolução proletária na ausência da internacional comunismo, trazida da estriência dos anarquistas. Economia de mercado parece paradoxo para a geração de riqueza, viabilizando os governos populares e a transição para o socialismo, através de impostos e contribuições. e esta foi trazida da terceira via com a governança progressista do social-democrática. Transformação cultural. A luta de classes entendida como batalha de ideias, superação da cultura ocidental cristã, desconstrução da família, com o seio trazido da escola de corretora. Disto tudo, vem a nossa segunda visão de trabalho. A de que a floresta armada, terrorista e guerreira fracassaram no Brasil. O projeto repulsionário agora se identifica com a chamada via democrática. Não confundindo via pacífica. Expressão prática do neo-marxismo. apresenta-se com duas alternativas de tomada do poder. O simbago das franquias democráticas, a via democrática do choque, a domínio do Estado, e a via pacífica, que já tem dado em 1961, café latado. E agora, reavaliada, ou a guerra de posição, de Antônio Grêmio, que é o domínio da sociedade civil, concepção que emerge finalmente no Brasil, no repulsionismo do Partido Comunista Brasileiro, que se transformou, não se esteve, no Partido Popular Socialista Brasileiro, em 1992. A terceira visão de futuro que nos vem, é que nos dá a redução dos 64, e a redução da frente mônica. É uma tática curiosíssima, e prática, simples. Isto é, a aliança oportunista da camparta comunista, um partido, com um movimento protestador, ou gay, ou progressista. O que estiver, na hora, repete-se hoje, a aliança política eleitoral do PC do P, sem expressão eleitoral, repete-se hoje, na aliança política eleitoral do PC do P, sem expressão eleitoral, com o PT, chegava o governo com expressiva votação. O Partido dos Trabalhadores, de Consecução Socialista, dita democrática, na realidade revolucionária, também aderiu a via democrática, fazendo opção pela via partida, com esse domínio do Estado, conserva esse detalhe, domínio do Estado, com ação do governo, eleição, perdão, continuismo do governo, e reformismo. Para realizar a eleição de Lula, à presidência da República de 2022, o partido superou, praticamente, o seu procadorismo radical, com a Carta aos Brasileiros, e com a difusão da imagem de Lourinho, Lourinho, Paz e Amor. A quarta visão de Lourinho, é a constatação de que as esquerdas revolucionárias têm a certeza de que as Forças Armadas Brasileiras são um grande obstáculo à comunização do Brasil. Isso foi reconhecido pelo único debate constituído de refugiados comunistas no Chile, e depois em Portugal, na aula 20 que ele fez, em 1979, num movimento denominado União dos Comunistas Brasileiros, no CD. Declaro que a grande barreira da revolução proletária foi o exército brasileiro. Por isso, uma das condições objetivas para o êxito da transição para o socialismo é a sua prévia eliminação como protagonista. Aliás, grandes, identificam as Forças Armadas como brincheiras da burguesia que devem ser neutralizadas. Projetos de mudança de destinação institucional, reorganização, transferência de unidades dos grandes centros urbanos, afastamento das instituições de unidades das decisões nacionais, restrições orçamentais, o revanchismo inibidor de descolamento das gerações militares e de persistente demanda adversa ao seu prestígio junto à nação, são medidas em curso de desqualificação das Forças Armadas frente à União. O aliciamento de militares não é fácil, mas a permeação política e ideológica é possível pela transformação intelectual e moral da sociedade, afastando-os e sensibilizando-os também com temas e factórios politicamente corretos. E ainda, diretamente, pelo intercâmbio intelectual, particularmente dos meios acadêmicos, e por uma previsível tentativa de demoralização do sistema de unidades inibidor das forças. A quinta visão de futuro, eu já estou abençoando dentro agora, a quinta visão de futuro é a constatação de que hoje já não existe, e querido agora insistir neste, aqui está tudo. A quinta visão de futuro é a constatação de que hoje já não existe um partido político autenticamente liberal-democrático, que se opõe aberta e combativamente às tentativas de comunização do país. Todos aderiram à democracia patrimonialista, à pele dos políticos, confundindo os seus interesses privados com os interesses da luta. Aplausos. 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 a terra, como denunciava abertamente o golpe comunista populista e a ele resistia bravamente e uma união democrática nacional, uma UDN, partido de reverência da prática democrática e da sua defesa. A última visão de futuro é de que a acumulação de força que se desenvolvia entre 61 e 64 para a implementação do socialismo marxista no Brasil, repete-se sob novas circunstâncias. Agora, sem resistência política e com a táxica convivência da nação, anestesiada pela propaganda, pelo politicamente correto, pelo imaginário coletivo e pelo partilhamento ideológico, criado com o namorado do discurso trans-esquerdo e com a omissão e a adesão de ideológicos daqueles que ainda se dizem denogados. Já sem capacidade crítica, estamos perto de chegarmos a um consenso, isso é, a adesão e a participação. Termino essa apresentação, essa apresentação de gente velha, de espanhol, se dá o nosso mediador, o professor Rodrigo Constantino, que aqui está presente. Repito em suas palavras. A democracia usada para a sua própria discussão. A democracia como faça necessária para a formada do governo. Muito obrigado. Vamos passar agora para a parte de perguntas e respostas. Gostaria de lembrá-los que ainda podem fazer perguntas. Já tem algumas aqui. E eu vou tomar a liberdade de começar com algumas perguntas de minha própria autoria. Professora Sandra, o contexto da época de 64 era o contexto da Guerra Fria, como vários outros países, caindo vítimas de golpes comunistas ou então reativos, como no caso de alguns países. E o próprio Roberto Campos teria dito que no amor dos anos 60 havia apenas duas opções miseráveis, anos de chumbo ou rios de sangue. Do lado de lá há vários relatos de que estavam cientes também de que haveria um golpe ou deles ou da reação dos militares. Se há esse contexto todo, se há esses relatos fartos sobre isso tudo e essa época de guerra fria no mundo, por que isso é tão ignorado no país hoje? Porque todo mundo só fala de 64 como se fosse um golpe do nada, onde alguns militares resolveram de suas cabeças sem nenhum contexto, apenas tomar o poder e instaurar uma ditadura no país. O brasileiro está falando. O brasileiro, infelizmente, faz parte da cultura brasileira, infelizmente, dar preferência às versões do que aos fatos. O brasileiro não tem essa exigência mental de você dizer alguma coisa e essa coisa ser comprovada, verdadeira. Nós somos um país em que a população brasileira, sobre a sua própria história, vive muito mais diversões do que de fatos. E agora ainda está pior, porque além dos fatos não serem normalmente apresentados, eles precisam ser rejeitados quando eles parecem politicamente incorretos. Então, você tem que mudar a história do Brasil e adaptar a história do Brasil para coisas que sejam politicamente corretas. geralmente mentiras, geralmente invenções. A coisa mais impressionante agora, o fato, o fato, tivemos eleições presidenciais. Em 2002, também, em 98, também, em 94, também faz tempo que, graças ao fato de 31 de março ter impedido que o Brasil voltasse aberta e cínicamente a moda cubana a ser uma ditadura, o Brasil vem mantendo a sua versão de democracia. Mas ainda faltam alguns fatos para que essa democracia seja democracia de fato. Por exemplo, a vontade do eleitor brasileiro é obrigada a votar, ele vota. Mas o voto dele, ele não sabe direito para onde vai. E nem sabe se, em algum momento, ele vai ter também o poder de voto para corrigir um erro que, pelo voto, ele tem recometido. Vem nessa campanha, desde que eu me entendo, quando aderi ao parlamentarismo. O Brasil é um país que passou 75 anos sem um dia de estado de sítio, tendo, no meio disso, a luta mais longa, mas muito bonita, pela abolição da escravatura, foram 75 anos de parlamentarismo. Não foi de monarquia, mas a versão é a que vale. Ah, porque era um rei. Não. O rei reinava, mas quem determinava a formação do parlamento era o povo que votava. Votava em circunstâncias até diferentes das de hoje, mas votava. E, quando votava, o orçamento que o povo aprovava é só ler, porque foi para trás, a história verdadeira do Brasil, para todos descobrirem o seguinte. Durante todo o Império, com um rei, com um sistema parlamentar, democrático, que, durante todo esse período, o Brasil teve orçamentos que foram votados pelo parlamento e eram orçamentos para serem cumpridos. Ninguém podia deixar o orçamento depois que ele era votado. E, hoje, a farsa toma lugar. Qual é a versão? Estão reunidos, não? Eu vou ter um tempo de ir embora porque era uma brincadeira. Você fica lá, fazendo parte da comissão, põe emenda, apresenta uma coisa que é boa para o seu estado, consegue que aquela emenda apareça e tal. E é tudo, tudo, absolutamente brincadeira. Porque o orçamento brasileiro não é uma imposição do Congresso ao Executivo. É uma permissão, é uma sugestão. Se o Executivo quiser, ele cumpre o orçamento. Se ele não quiser, ele tem uma palavrinha mágica que se chama contingência. E, aí, com essa palavrinha mágica, ele diz... Olha, povo, vocês quiseram que eu pusesse bastante dinheiro na área da saúde, mas eu estou, nessa altura, precisando de fazer um agrado lá para uma área onde amanhã vai ter uma votação e eu tenho que ganhar aquela eleição, de modo que esse dinheiro vai ficar contingenciado aqui, mas vai ser aplicado lá. O orçamento do Brasil é uma farsa. É a primeira grande farsa democrática que nós vivemos, que são os orçamentos. Segunda farsa da nossa versão de democracia é o voto. O voto proporcional é um voto em que eu voto num, elejo o outro e ainda fico com cara de taxa quando esse outro, depois da saia do partido, vai embora para outro partido. Ou quando ele é apanhado na boca da notícia, não acontece nada com ele. Versão, versão. Então, a gente fica fazendo esforço para defender a democracia, mas eu acho que nosso esforço maior devia ser para tornar verdade a nossa democracia, fazer com que ela seja verdadeira. Ela não é... Nós vivemos fatos que não são fatos. E além do quê? Quando nós reclamamos, é politicamente incorreto reclamar. O ministro da Educação, que é uma pessoa que não tem educação e por que ele chegou ao ministério, a não ser pelo fato de que pertencer ao sindicato. Bom, esse Ramazes, professor, hoje, é um ditador soberano do que é que os alunos no Brasil devem receber como livro para que eles leiam. A Rússia era assim. A Rússia era assim. Em Cuba, é assim. Provavelmente, no Iranda, veio assim. Só não é assim nas democracias. O professor do Brasil, hoje, não tem a menor liberdade para opinar e dizer esse programa que vocês querem que eu siga aqui para dar para os meus alunos no segundo ano de ginásio, é um absurdo. Começamos errando já no governo dos militares, quando a Lei de Legrizes e Bases, que tinha sido duramente conquistada durante um período democrático, durante um período de liberdade, foi tranquilamente transformada da noite para o dia, pelo ministro Jardim Passarino, numa outra lei. E o que é que aconteceu? A minha matéria, quando eu comecei, chamava-se Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa, Língua Portuguesa. Passou a ser expressão e cultura e não sei mais o quê. Acabou. Ninguém mais estudava português e, por isso, hoje, ninguém mais sabe falar português. A começar pelo presidente, que saiu pela presidenta Quintura. Nós estamos dizendo que somos politicamente incorreto dizer que nós estamos numa democracia. Vai fazer alguma diferença o governo do ponto de vista do politicamente correto? O que vem acontecendo conosco na terra de impostos? É claro que não. É claro que não. 37% do PIB, as custas de impostos arrecadados do povo que trabalha, e esse dinheiro é indicado por gente que lá está só fazendo logo em favor do vício, em favor daquilo, e eu não tenho como reclamar? Que democracia é essa em que eu, ele, dou, entro em cena para ser apenas um figurante, um figurante quase ridículo? E isso é que nós temos que reclamar. O nosso futuro depende de nós sairmos dessa situação de versão. Nós queremos fatos. Eles querem comissão da verdade? Ótimo! A verdade vai aparecer. Vão aparecer as orçadas deles, as nossas também. Vão aparecer os nomes de todos aqueles que Lamarca fuzilou, a matança que eles fizeram em vários lugares, as bombas que eles atiraram. Tudo bem. Só que é para trás. A gente não vai adiantar muito mais nada. Não sei para eles, sempre são idealizados. Mas, interessa é daqui por diante, nós temos que exigir que na vida política brasileira, o brasileiro volte a ser morador, habitante, contribuinte de um sistema, de um país democrático, em que a vontade do brasileiro apareça, pelo menos de vez em quando. Coisa que hoje no dia não está acontecendo. E nisso é que nós temos que prestar atenção. E nesse futuro é que nós, responsáveis no dia, por não ter deixado que acontecesse o pior lá atrás, temos que continuar atentos, porque o pior já vem acontecendo, supersticiamente, dissimuladamente, nós vivemos hoje sob uma tirania, tirania da mídia, tirania dos cofres públicos, tirania dos cofres públicos e se valem das suas posições para impor para nós, versões e escabotear sempre os fatos. Os fatos é que nós queremos. Estamos sem eles. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Vou começar a pegar um grande, o que a senhora disse, e fazer a pergunta ao doutor Ives Gandra, que já era mais ou menos nessa linha. O governo hoje governa, entre aspas, por medidas provisórias, concentra um poder absurdo no executivo, arrecada quase 40% do que as pessoas produzem nesse país, já que controla mais de 55% do crédito disponível no país, regula detalhadamente nossas vidas e nossas famílias. A pergunta que eu faço é, a democracia pode levar a uma tirania? Somos hoje mais vivos do que éramos no passado? com esse PNPH3, com o FECOM, a SINAP, CNJ e coisas do tipo? Se nós nos aleitarmos todo mundo, nós vamos nos encontrar também, é, por incrível que pareça, um crescimento, não da liberdade, mas da presença do Estado. O que é um que desconforta muito. Se nós verificarmos nos Estados Unidos, nós estamos tendo nos Estados Unidos um controle da cidadania muito maior do que havia logo depois da segunda guerra mundial. O sigilo bancário não existe. Hoje, a privacidade deixou de existir no mundo inteiro. Os órgãos têm acesso à Receita Federal, ao Centro Central. Derribou. Se os senhores chegarem ao computador da Receita do Arreão, certamente conhecem mais a respeito da vida de cada um de nós do que nós mesmos. eles têm todas as informações. O que vale dizer? Tem havido no mundo inteiro, na União Europeia, um crescimento na presença do Estado, nada obstante todos os denominados, por enquanto, de privatização. E é interessante também esse aspecto. De verificar em nível de empresas. Até que ponto, essas empresas também têm uma independência e muitas vezes elas não terminam por captar os próprios governos em função da sua internacionalização. de pegarmos a crise de 2008 e 2009, nós vamos verificar que os governos ficaram reféns de um pequeno grupo de detentores do poder financeiro mundial, administradores que faziam operações alavancadas sem lasco e que levou à crise que o Brasil só não entrou porque nós estávamos atrasados no processo de trato. e por essa razão o Brasil conseguiu ficar de fora. Presidente Lula, uma vez eu brinquei, parecia um pouco com aquele personagem do Jorge Amado, comandante de alto mar, que um dia estava no navio e disse ao comandante que ele também era comandante de longo alcance. e o comandante disse, só vai capitanear no nosso navio até o Grosso de Porto. Ele era muito, cruzava a roupa de comandante e tratava todo o povo, todos os tripulantes, todos os passageiros com a elegância própria do comandante da República Civil. mas cada vez que pediam uma manobra, ele disse, não, essa manobra só se pergunte ao imediato, porque é a manobra que ele que sabe fazer, que é ele que deve fazer. Até que um dia, chegando ao porto, vieram perguntar o que fazemos, e o comandante disse, pergunte ao imediato. Ele disse, não, os marinheiros já sabiam, que ninguém ia entender, essa manobra é só o comandante que tem que fazer como atracar o navio. Ele não sabia, e disse, lancem as âncoras. Lançaram as âncoras, e os passageiros tiveram que ser levados de escaleras até o porto. E foi aquela ironia da tripulação, gargalhadas, ele se sentiu humilhado, foi para um bar, embebedou-se no bar, e terminou dormindo no bar. E de madrugada, ele foi retirado, carregado pela tripulação, porque tinha caído uma tempestade monumental, e os navios atracados não aguentaram bater no local e já afundaram. E o dele estava lá fora, e os riqueiros, por exemplo. O presidente Lula, na crise internacional, deixou o comandante ao gringo alcance. Lula atrasou muito a entrada, o Brasil não foi atingido pela tempestade. E daí pode dizer que o Brasil era mais forte. Mas os analistas, eu escrevi um livro, A Crise Financeira Internacional, com três professores de Portugal e aqui no Brasil, com o Paulo Cabello e tal, com a Universidade de Buen, e com o Alex aqui, em que nós mostramos que os países emergentes, principalmente no Brasil, foram salvos por atraso. Porque quando nós estávamos entrando... Por que eu trago tudo isso? Por uma razão que não seja. Indiscutivelmente, nós estamos longe de uma democracia. Mas há alguns dados que é interessante refletir. Por exemplo, a ideologia dos partidos de esquerda. Eu tinha muito mais receio da ideologia dos partidos de esquerda no passado do que hoje. Porque no momento em que eles se tornaram governos, todos ficaram ricos. Todos os dirigentes sindicalistas são ricos. E ficando ricos, eles mudaram de perspectiva. E o núcleo de radicais, aqueles idealistas, é que ficam provocando. Por exemplo, o próprio PT. Partido que eu sempre considerei um partido que eu diverti em programas de televisão, não, mas um partido ético. Até estourou o pessoal, não. E, de repente, se percebeu que o maior escândalo do Brasil foi exatamente no PT. E escândalo em quê? Em dinheiro. Em dinheiro. E muitos que ainda estão foram fragados pela televisão. O que representa, na verdade, e nesse meu revinho que eu entreguei na missão de uma breve, que eu tenho um colegre, que eu tenho aqui na Projeta Católica Militar, é que, efetivamente, ainda no Brasil, o que nós temos é um pequeno luto de esquerda realmente radical. Aqueles que ficam batendo, e esses são os perigosos. Uma esquerda aproveitadora que ficou rico, que gosta do sistema, porque permitiu o poder ficar rico. E, por outro lado, nós não temos partidos políticos. Eu comentava com a minha cara e queridíssima amiga, minha professora Sandra Cavalcante, que o Brasil só tem um partido político. É o PMDB. Uma ideologia feita. Os outros não têm ideologia. E a ideologia do PMDB é assim, há governo, eu sou governo. Agora, o governo, como o Sarney, com o Luna, com o Paul, com o Itamar, com o Fernando Henrique, com o Luna, que só pode ir agora. Esse é um partido que sabe o que quer. Quer ser governo. Os outros, nós não temos ideologia. E eu, eu acho que a professora Sandra também, né, como parlamentarista, temos sempre defendido essa tese. Não é que o Brasil não pode ter um parlamentarismo porque não tem partidos políticos. O Brasil não tem partidos políticos porque não tem parlamentarismo. Porque nos países que têm o parlamentarismo, os partidos existem, mas que são comprometidos. Eu não gosto do meu partido fundo único. E a partir da fundação desse partido, eu passo a poder negociar horários de televisão. Então, os senhores viram o número de siglas que aconteceram, que surgiram na teatória, todas elas idênticas e apenas para comunicar as pessoas que têm ambições não políticas no sentido que têm a parte. E, aliás, quase sempre está com eles a pessoa. Então, só para concluir, o que é o intento é que nós estamos longe de uma democracia. Mas a Constituição teve um mérito, que foi o equilíbrio de poderes. O pior é que seja. E esse equilíbrio de poderes fez com que, nesses 23 anos de Constituição, com todas as crises que tiveram, vítima presidencial, superinflação, alternância de poder, ensalamos, tanto a gente, tremendo-nos em relação aos poderes públicos, ninguém mais falou em cultura social. Agora, temos que aprender muito. E, como disse a Sandra, ele disse, eu concordo. Nós ainda temos uma longa caminhada até a democracia. Muito bem. Passando às perguntas dos presentes na plateia, e pedindo só aos palestrantes que terem que ser o mais sucinto possível pelo tempo que nós temos e a quantidade de perguntas. Pergunta do general Luiz Dauarte para o general Coutinho. Diante da apresentada pelo general Coutinho, não podemos ficar omissos, precisamos agir. Na tentativa de desmoralizar as forças armadas, a mídia endeusa os subversivos e os terroristas, como exemplo, novela a ser vinculada pelo SBT, nos intervalos a qual terroristas e subversivos concederão entrevistas. Como fazer para neutralizá-los? Seria o caso de pedido direito de resposta? General, a acumulação de forças, que é uma parte do processo marxista do formato do poder, incluem a neutralização das forças armadas. Porque elas, no caso brasileiro, não se prestam para ser o braço armado da Revolução. Então, tem que neutralizar. Disponíveis estão outras organizações que poderão ser, no momento adequado e inesperado, a serem analisadas para continuar o ato. Então, esse processo todo, que nós chamamos de retrogista, na realidade, é um processo de neutralização das forças armadas. E, nesse processo, ele é diversificado. Redução de recursos. Permeação. Essa expressão é patiana do socialismo inglês. Permeação dos quadros de humildade. Isso é, inopulação de mensagens e de informações socialistas, para nós aderirmos, através de formas politicamente corretas, de formas elegantes e tudo mais. Então, eles têm usado a mediação e, evidentemente, essa parte de desprestígio das forças armadas, porque a experiência de 74 foi essa. O excesso de subvenção no interior das forças armadas levantou e deu unidade à reação militar. O que não aconteceu, isso é uma delícia. Então, todo esse processo, seja como for novela, comissão da verdade e o que quiserem, a comissão, o que quiserem, elas têm um objetivo específico de idealizar as forças armadas como elemento de resistência ao salto qualitativo, que no caminho se chama de futuro, no momento adequado. No caso específico, dessa oferta, dessa UPP, só tem o recurso jurídico, mas isso é uma perda de tempo, suponho eu. Porque, realmente, a manifestação artística e a manifestação jornalística, ela tem que ser livre numa democracia. Tem que ser livre, não tem o recurso jurídico. Então, só tem o caminho da justiça. E, o apelo que eu fiz, foi recordar a falta de paz, um Carlos Matheus. O que falta, um partido resistente, que deveu a democracia. Sem acontecer isso, vamos perder a guerra, ilugiando a senhora Dilma com a minha força. E, aliás, o presidente Chávez chama Dona Dilma de Fosso, que é a produção de Fosso. Então, senhor, é isso, infelizmente, o que eu quero dizer. Está ótimo. Pergunta de Leda para a professora Santa Carol Crente. Há alguma similaridade entre a forma de governar de João Goulart e Lula a Dilma? Para mim, é tudo socialismo. Depois de tudo que nós já conversamos aqui, e a patéia que é tomada das pessoas que estão acostumadas a ler, acompanhá-la, A resposta para essa pergunta, Leda, é uma resposta simples. Eles estão usando um português mais doméstico, não é? Eles são todos farinhas, mesmo que sabe. Tem a maior diferença. Incompetentes, do ponto de vista de um estatista. Nenhum deles é estatista, nenhum. Atrasados, do ponto de vista de conhecer, de fato, os problemas do Brasil. O presidente que saiu achou que conheceu o Brasil porque pegou um avião e saiu rodando por aí, fazendo discurso, e aí ele acha que isso é uma forma de cultura. Só que ele saiu tão aculturado como ele foi. e um cromado. Nós não sabemos até que ponto ele está, de fato, disposto a viver o dolo de falhento de um ex-presidente, ou se ele está apenas imaginando que pôs um lenço na cadeira para poder voltar. Se cometer esse engano, é fatal do Brasil. O que importa é que, com a mais deslavada, a mais deslavada forma de usar recursos públicos para fazer propaganda de versões e não de fatos, em cima de uma população que é quase que 50% não sabe direito o que ler, em cima de pessoas que trabalham ganhando pouco, mas dominadas por uma mídia de fornecimento de ganância que deixa com que elas fiquem se sentindo infelizes por não poderem comprar tudo aquilo que lhes é oferecido. com tudo isso, e passando um ano, um ano, pelo menos esse último, o dia inteiro na televisão, nas rádios, nos jornais, havia dias que um retrato do Lula saía nos jornais, que até de certa maneira ali faziam oposição, a cara do Lula aparecia na primeira página, na terceira, na quinta, porque era impossível não aparecer, porque tinha que anunciar o fato de que ele estava lá. E eu acho que, com tudo isso, foi uma surpresa para ele, uma surpresa, que 49% dos eleitores brasileiros não tivessem votado na candidata que ele escolheu. Isso significa que, pelo menos, 59% de eleitores brasileiros, não é nem da população, de eleitores, não estavam acreditando muito nessas coisas todas. Então, existe uma população brasileira que está merecendo verdades sobre o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ela veio a fazer, e nós temos a obrigação de estar atentos. O espírito crítico, se fez bem feito, a gente fala de pau, porque se foi bem feito, foi bom para o país, mas se foi mal feito, tem que falar, tem que reclamar, tem que ter coragem, tem que dizer. E é disso que o povo brasileiro, hoje, precisa se convencer. A democracia depende do povo. Os partidos brasileiros, infelizmente, há uma geleia geral, não existem, mas cada um de nós, até agora, pelo menos, ainda tem toda a liberdade para analisar, criticar, falar, mudar, reclamar. É o que nós temos que fazer. É a minha opinião, e acho que, tanto faz, sei, esse do Lula, como a de um povo, quem venha, essa é a posição de cidadania que nós temos que reconquistar. Acabou-se o período em que nós tínhamos de ter o pai dos pobres, a mãe dos pobres, a tia dos pobres, a mãe dos pobres, o pai dos livros. Agora, no ponto de uma reunião muito bem feita pelo Estado do governo, foi apresentado, nós temos que combater o Estado barrado. O Estado que diz que você tem que fazer assim. Você não deve comer de gordura, não deve beber manteiga, não olhe a espinafre, faz mal. Não deixe ler o Estado dizer quanto você pode gastar por dia. O que é isso? O Estado, o Estado é para garantir a nossa cidadania. E nós temos que cumprir as leis. Pronto. Essa é a nossa relação. Se você quer comer açúcar bastante, dobrar muito, se você citar que você é diabético, você tem que ir de arbítrio. Então, faça isso. O que o Estado tem que fazer é uma campanha para esclarecer como é que você faz, para não ficar doente. Agora, determinar, determinar, você só pode comer um bolinho de arroz por dia, só de se cair sobre nós um terremoto, um marremoto e um tsunami. Aí, insistir. Ou então, eles são isso. É isso. Obrigado. A democracia e o regime militar da época é um regime totalitário. Eu atendo esse artigo, os blocos da Comissão da Verdade, que eu faço na Folha de São Paulo, a seguinte observação. O Supremo Tribunal Federal, na época, tinha uma independência maior do que tem hoje. Eu quero só lembrar que, quando houve o período de conflito do Eutente, contra o mais poderoso ministro da época, que era o ministro do Eutente, que era aquele que comandava as finanças, e o menino do IPE, essa questão que eu estava defendendo, e que continuei defendendo, que em 71, em 71, tanto um ano, que era um ano de grande choque entre militares e brasileiros, eu o sustentei durante o Supremo Tribunal Federal. E ganhei entre 5 a 3. porque o Supremo não era parçarela de ministro do Executivo. Havia um respeito àqueles homens que lá estavam. Então, é interessante que a Comissão da Verdade, que eu vejo, é uma comissão de presente exclusivamente à vingança. E disse que eu, o Executivo, por que eu falei dos blocos? Porque quem gosta de jornal das estrelas, sabe que existe um povo, como os blocos, os blocos, e que todos têm que pensar da mesma maneira que o Poder Central. Eles têm que assimilar os outros a pensarem da mesma maneira. E o povo que não é assimilado a outro, porque eu penso da mesma maneira, por isso é que eu chamei os blocos, e a Comissão da Verdade, ele é o que está atrás. Então, a Comissão da Verdade não tem nenhuma imparcialidade. É uma comissão que pertence ser comissão de vingança. E isso eu tenho dito em todos os lugares. E por isso tem que ser combatido dessa forma. E o ministro Nelson Rubinho, que ele está pretendendo, se for, que seja apurado de dois lados. O que vai lhe dizer. Agora, a verdade não se faz com o político, nesse debate que tive com o Ayrton Soares, e a Mônica, ao governo, fazendo o papel de mediadora. Ele disse, mas e se o senhor fosse nomeado por ter sido comissírito? Eu disse, não aceitaria. E por que não aceitaria? Eu fui parte do processo. Eu não tenho vocação para o historiador, nem imparcialidade para o selo. Eu já insalinei tese de doutoramento, e falo de Samantha Froome, em que a tese dela era o discurso do ódio. O que os preconceitos podem ser feitos a partir de governo para criar verdades que são, na verdade, versões, ficções, e não realidade. Então, isso é que eu queria conversar sobre a produção da verdade. E como eu já estou velho, eu esqueci a segunda parte da pergunta. O julgamento vai ser técnico ou político? O julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que vai ser técnico. Eu vou acreditar por quê? Porque o mensalão foi aceito. Porque eles têm um processo no direito penal, que é o conhecimento do processo. Se pode ou não haver o indiciamento em decorrência da denúncia que foi feita. Não é o indiciamento judicial, aceitação como havendo a notícia crítica. E eles já aceitaram para 40 deles. E agora nós estamos com um Supremo interessante em que a maior parte dos ministros tem grande informação jurídica. E aquele ministro que foi nomeado, que dizem que tem um currículo menor e eu o conheço, realmente tem um currículo menor, que foi advogado do Lula e depois advogado da União, que é o ministro Toffoli, que é um cidadão corajoso. Em relação à comissão da anistia, uma advogada do Geraldo da União, e eu fiz um artigo no Jando aqui do Jornal do Brasil, ele declarou que a lei da anistia encerrava definitivamente. E o Lula chamou, o ministro Tarso Gênero e o Gustavo, e pediram para que ele mudasse. Ele disse, eu já tenho o parecer, eu não mudo mais. O que vale dizer? Tem independência suficiente. Eu creio que vai ser. O que meu receio é que quarenta pessoas sendo julgadas ao mesmo tempo, e todos utilizando os estratageiras mais necessários do processo de conhecimento, do processo para uma fase probatória, eles poderão esticar de tal forma que, quando vier a condenação, ele esteja tudo prescrito. Eu estou convencido que os advogados estão mais sustentando dessa forma. Eles poderão ser condenados, mas é pela prescrição da vida. Obrigado. Pergunta de Flávio Lemos Alencar para o General Coutinho. Como o senhor avalia o papel da Casa Imperial do Brasil, na salvaguarda dos valores autênticos da brasilidade, tendo em vista que, desde a Constituição de 1988, é legalmente possível a volta do Império, e que, com a internet, o número de monarquistas só faz crescer? Embora a pergunta seja extremamente interessante, eu não sou um historiador, eu sou um leitor de história. Mas, de qualquer maneira, eu diria que o nosso Império, a nossa, aliás, história política, ela sempre se colocou para a democração. E o retorno à monarquia é uma oportunidade que, a qualquer momento, pode ocorrer. Só que, para sua instalação, evidentemente, é um processo jurídico e jurídico extremamente complicado. Houve, depois da Constituição de 1988, dois princípios interessantes no Brasil. Um sobre o parlamentarismo e o presidencialismo. A nação se manifestou naquele momento, e não um congresso. Portanto, foi uma chamada democracia direta que se manifestou na escolha de um regime presidencialista. Da mesma forma, se consultou a nação, diretamente, se ela optaria de uma república, mas ela opta mais diferente, mas a república ou a monarquia. E a nação, evidentemente, na atualidade, com vivência mais república, e só por memória do império, optou pela república. Então, num país aberto, democrático, melhor dizer, num país liberal, a escolha de forma de governo, regime de governo, sistema de governo, é um povo que é detendor de todos os poderes para se manifestar e exigir no Estado. para os seus representantes, isso acontece. Então, a soberania popular é intrínseca de nós todos. Portanto, nós todos, como nação, podemos se manifestar por um desejo, por um marco vir à forma nacional. E eu acho que é assim que eu posso entender. Aplausos Eu vou pedir desculpas aos que formularam perguntas e não tiveram elas feitas aqui por mim. Eu prefiro dar 3, 4 minutos para cada palestrante fazer suas considerações finais. E são perguntas muito interessantes, mas, realmente, por falta de tempo, e do grupo militar, se eu não for disciplinado, eu fico na fama. Então, as considerações finais, por favor, para cada palestrante. A primeira é agradecer muito a oportunidade nessa oportunidade sensacional que voltava sempre ao caminho de nós da comunidade. O nome é uma patéia do mundo, é uma patéia de elite, formada por pessoas que, em sua maioria, dedicaram anos e anos de suas vidas a um serviço muito importante, que é a defesa das instituições, a defesa das leis, e a manutenção do Estado com o maior respeito pelos cidadãos, que é sempre assim, que as forças armadas do Brasil merecem ser vistas. e, a minha conclusão é a seguinte, nós estamos vivendo um momento de imensa transição no mundo inteiro. não é só aqui em nós. Mudanças profundas, radicais, de costumes, de hábitos, de meios de comunicação, de acesso a dados. nós estamos sendo contemplados com o privilégio de sermos assim, contemporâneos, talvez da mais brusca mudança de rotação do planeta Terra. e, muito mais do que um tsunami do que um maremoto, é o fato de que, hoje, uma pessoa com um aparelho pequenininho assim na mão, sentado ali, digitam os negócios, põem o ouvido, passam a ordem e tal, e essa coisa está caminhando, está indo até para outro país, está indo para outro lugar. E nós todos aqui, nós somos contemporâneos do correio, do selo, alguns vão ter problemas até de quanto o telefone ainda tinha na manivela. Então, para nós, essas mudanças foram brutais. Imagine para as sociedades. Essa arma é a arma que daqui por diante nós vamos ter que saber usar. nós vamos ter que usar internet, comunicação instantânea, valores, e fazer a nossa muralha defendendo os nossos valores com essa nova tecnologia. Talvez seja a grande bandeira que está colocada na nossa distribuição. vamos defender os nossos valores imortais, não são antigos, não são ultrapassados, são valores, teremos a verdade, a família, o próprio próximo. isso nós temos que defender os nossos valores. Como? Usando de todos os recursos ao nosso alcance. Hoje, são recursos incrivelmente mais poderosos. É essa a lição que eu tenho tirado do privilégio que Deus me deu de viver um pouco mais do que eu imaginei fosse o futuro. Mas, acho que é uma grande oportunidade pensar que nós todos atravessamos essas roupas todas estamos aqui. Está todo mundo aí com o seu celular, está todo mundo com o computador em casa, as crianças já nascem sabendo mexer naquele negócio e a gente não sabe nem como. É um outro mundo. É outro mundo? É. Mas não tem que ser outros valores. Essa é a mensagem. Aplausos. 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 Bem, é que eu concordo com tudo que se amarece. Ver que por a defesa de valores, a defesa da democracia e da saúde, nós não podemos esclarecer. E para um toque um pouco diferente, de fora da grande maioria da grande maioria com essa história, eu aproveitaria e contaria a história daquela companhia de aviação em que estavam os passageiros esperando. De repente, chegou um piloto carregado pela aeromoça e com os órgãos escuros. E com os órgãos escuros. O que é que diz a mim? É esse piloto está, sim, sendo conduzido. Diz a aeromoça, ele é cego, mas é o melhor piloto que deu na companhia. É excepcional. Seu esporte está tranquilo. E, realmente, não ficaram tranquilos, mas a imprecuridade cresceu. Um chegou a um piloto também, com a outra aeromoça, com seus órgãos escuros, e disse que esse é o melhor piloto, mas também é cego. Eles entraram, o avião foi taxiado, a cabeceira da pista, passageiros preocupados, e o avião liga o motor, o avião está ligado, ele dá a partida e começa a competir. De repente, os passageiros acham que o avião vai matar o outro. E aquela gritaria generalizada, o avião levanta a boca, o comandante vira para o piloto, e diz, no dia em que eles não gritarem, eu não sei o que vai ser de nós. O que nós precisamos é gritar, é isso que a Sandra disse. Se nós não gritarmos pelos valores, pela democracia, se não gritarmos por tudo isso, o avião vai cair. Então, o que nós temos que fazer é defender cada um no seu campo de reação, nas suas relações, através dos meios de comunicação, dizendo que eu vejo estamurro, porque muitas vezes estamurro, e quando eu fiz menção aos pilotos certos, eu não quis fazer nenhuma referência aos governos secos, mas o certo é que nós temos, cada um como cidadão, porque só para terminar, talvez eu escrevi um artigo na Folha, em relação ao presidente Lula, que dizia, da democracia, eu dizia, eu só sentiria uma democracia no Brasil no dia em que o presidente da República, eu puder dirigir para ele, e me disser, sua senhoria, está a meu serviço. E ele me disser, o senhor como cidadão, sua excelência, tem o direito de reclamar, porque na verdade, são as autoridades que estão a serviço do povo, e não o povo a serviço das autoridades. E quando nós fomos chamados de excelências, e eles de senhorias, daí nós estaremos vivendo a plena democracia. Aplausos Perfeito. Eu tinha tido o prazer de assistir uma palestra sua já no Fórum da Liberdade de Minas Gerais, e vibrei com essa passagem. E citaria também uma frase de Martin Luther King, que dizia que o que lhe preocupava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Passa a palavra ao final para o Coutinho Dinheiro. Coutinho. Para fazer o meu encerramento, eu apenas gostaria de dirigir aos meus contratos e lembrar de que as forças armadas, aliás, eu vou repetir um óbvio, as forças armadas não resolverão o problema que nós institucional, econômico, social, tudo mais, cultural, como vivemos. Mas, se não existirem as forças armadas, poesas, preservando os seus valores, aqueles que nós trazemos das notas de escola, que são repetidas, lembrando aqueles que as praticaram no passado, os nossos antigos seres primitários. E se nós não blindarmos os nossos jovens de que não existem forças passadas e forças presentes, porque existem gerações de militares que se sucedem e que passam função um para os outros, fazem comando um para os outros, e que marcham nas suas escolas de formação, no dia dos seus perspectivos da produtora, há um momento decisivo de pegar o bastão dos velhos chefes e trazer os do centro. E, com isso, eu quero dizer que as forças armadas são reservas cínicas de morais, não são vanguardas do processo. Aliás, eu queria referir aqui, não for vanguarda de 78, foi uma reserva que evidentemente rompeu o impasse, mas tinha um respaldo político e negado, porque é pior, negado, e que é a condição da verdade, então deverá negar mais ainda. Então, eu insisto nisso, o problema brasileiro é político, é doço da elite política, aquela que é chamada de dominadora, de opressora, de exploradora, justamente para ser desqualificada. E é preciso que essa elite não se intimide e nem se escondam nas facilidades e nas benéficas que a carreira do turismo pode eventualmente fazer. Então, meu Deus, a minha esperança de homem de aberto é que ainda apareça a liderança política, não é o homem salvador, não é o salvador da parte, o homem que mostre onde está errado e para onde estão indo. E que evidentemente haja uma estrutura os logaritismos interterriais da democracia e sem ela não há uma democracia. Essa história de democracia direta é falácia. Temos que ter partido e esse partido tem que interpretar os interesses e os anseios para nascer. é impossível ser diferente. Nós seremos aquele radical assistencial mas temos que criar as nossas resistências. E por isso eu tenho um mal-presentimento um pessimista mas também um mal-presentimento e repito o nosso mediador a democracia está sendo usada para a sua própria constituição. A democracia está sendo usada como farsa necessária para a tomada do poder. Está faltando alguém para dizer quem é valente. Muito obrigado. para a tomada do poder